Oi meus amores, esse é mais um vídeo para o nosso canal, dessa vez eu tô trazendo outra receita para vocês, uma receita bem deliciosa. Então gente, eu tô trazendo uma receita para vocês, que é de bisteca bem deliciosa, eu vou temperar ela e vou dizer os ingredientes que eu vou usar, eu vou colocando e vou falando para vocês, nessa área da mente, nela eu vou colocar também batata, vou colocando e falando para vocês, eu vou botar um pouco de shoyu. Já coloquei o shoyu, vou colocar uma colher de chá de tempero seco, vou colocar também uma colher de chá de colorau, vou colocar uma colher de chá de tempero pronto. Vou colocar um salzão de carne para carne, um de legumes, três dentes de alho, bem grande. Vou colocar um pouquinho de açafrão, vou colocar também um pouquinho de pimenta calabresa, um pouquinho de papo para doce. Vou colocar também, três colheres de extrato de moio de tomate, três colheres de moio de tomate e uma colher de chá de sal também. Agora você vai mexer bem para misturar todos os temperos. Então, vamos fazer um pouquinho de pimenta calabresa, um pouquinho de pimenta calabresa. É bom. Agora você vai mexer bem para lá. Depois que você mexer bem, você deixa descansando. Pronto, você deixa ela quita, pegando o tempero, marinando para ficar bem temperadinha. E já volto. A gente coloca também o limão, viu? Vai dar aquela mexidinha de novo. Pronto, deixa eu passar aqui 10, 15 minutinhos. Agora vamos continuar. Você pega uma forma, já terminou a forma aqui. Coloca uns fios de azeite nela. Aí você vem com a bisteca e organiza ela na sua forma. Coloca uns fios de azeite nela. Aqui já está a bisteca aqui arrumadinha. Agora vamos no segundo passo. Na mesma bacia que eu temperei a bisteca, eu vou colocar 3 batatas cortadas em pedaços, de 4. Aí eu vou colocar o resto do moio do tomate. Vou colocar também 2 colheres de maionese. Um pouquinho de tempero seco, a gosto. E vou misturar bem misturadinha. E aí você vem arrumando aqui pela batata. E o moinho que sobrou, você vai jogando por cima. Depois de feito isso, você vai pegar o papel alumínio, para cozinhar as batatas e cozinhar também a bisteca. Vai deixar no papel alumínio, para meia hora no forno. É para cozinhar a batata e a bisteca. Depois você vai colocar mais 20 minutos sem papel. Então, gente, agora eu vou colocar no forno, que eu botei para esquentar. Com 270 por meia hora com papel alumínio. Bom, gente, eu vou tirar aqui rapidinho do forno. Para poder retirar o papel. Vou colocar aqui com o caldinho, aí. Isso aqui, gente, já cozinhou a batata com papel. Agora eu vou só colocar para secar. Agora eu vou colocar para o forno no seu papel. Está secado, espessado. Então, meus amores, está aqui feita a receita. Já está concluída, já, ó. A batata. Está molha, ó. Esse caldinho aqui já serve para você moer o arroz. Está bem douradinho. Tomei com uma saladinha. E essa foi a receitinha de hoje. E desde já eu quero que você deixe seu like. Se inscreva no canal. Deixe seus comentários lá que eu vou ler. Vou lhe responder. Compartilhe este vídeo. E já agradeço. Tchau.